Nesta quinta-feira, um evento especial comemorou os 35 anos de existência da Associação Empresarial de Gaspar. Associados, empresários e a comunidade se reuniram na Associação Bung para uma noite de homenagens e confraternização. O atual presidente da ASSIG disse estar muito feliz em participar deste momento. É o coroamento do nosso trabalho. 35 anos não pode ser esquecido, né? A gente está muito feliz com este momento e eu acho que é assim que o sentimento expressado pelo pessoal da Momil é o que mais me emocionou na data de hoje. E a gente percebe que o valor que se tem em estar reconhecendo o trabalho das pessoas. Parabéns à ASSIG, parabéns a todos os empresários que de alguma forma contribuíram para que este evento esteja ocorrendo hoje aqui em Gaspar. Um dos homenageados da noite foi o primeiro presidente da ASSIG e um dos que ajudou a fundar a entidade em 1982, Gilmar Schurman. Ele foi representado no evento pelo empresário Mário Pera, que destacou a importância de Gilmar para a história da entidade de Gaspar. É muito importante para nós estar representando alguém que ajudou a plantar a semente, que frutificou, que deu a possibilidade de alcançar esses 35 anos, que é a força do empreendedorismo de Gaspar. E o senhor, o doutor Vilmar, tem sido homenageado em vários momentos em Gaspar. No meu show, recentemente, dois, três anos atrás, Álvaro Corrêa editou um livro do qual ele fazia parte, no Clube Atlético Tupi. De forma que eu acho que a participação da sua figura como empreendedor e como amigo de Gaspar sempre foi muito forte. E a gente está aqui para novamente dizer que ele agradece muito e que fica muito feliz que aquilo que foi começado há quase 40 anos atrás ainda continua dando resultado pelo desenvolvimento de Gaspar. Outra homenagem feita durante o evento foi para a Momil, por ser uma das empresas mais antigas de Gaspar, com 90 anos de atividades. Em seguida, os participantes puderam ouvir um pouco da história da empresa e de como a Momil fez para se adaptar e crescer durante todos esses anos. Uma alegria muito grande, viu, Raul e TV Gaspar e toda a população de Gaspar. É muito gratificante você ser homenageado, ser lembrado, digamos que não por uma grande, por uma mega empresa. Pela uma empresa pequena, uma empresa organizada, uma empresa que trabalha sério, que dá sustentabilidade para algumas famílias na nossa cidade e pretende crescer muito. Dentro da SIG, eu fazendo parte da diretoria da SIG, me sinto muito contente, muito satisfeito, muito orgulhoso de poder receber as pessoas, os empresários, pelo serviço que a SIG proporciona, pelas soluções que ela traz para o empresariado. E também, assim, uma gratidão muito forte até pelo prefeito de Gaspar e pela prefeitura por abrir as portas e trocar ideias com a SIG e assim melhorar o desempenho, o crescimento e a evolução da nossa cidade. Outra empresa lembrada e reconhecida pela atuação e importância em Gaspar foi a CIRCO. Além disso, o gerente de marketing também apresentou um case da empresa. É muito importante, eu acho, ir para a empresa, né, tanto para Gaspar quanto para a CIRCO. A gente está chegando aí agora em janeiro com os nossos 80 anos, junto com a cidade de Gasparentes, participando junto com a SIG também. E uma sessão solene, uma homenagem dessa, uma festa, né, que é essa aqui juntamente com a SIG. E é muito satisfatório para a gente, muito importante também a gente estar junto da comunidade, junto da associação todos esses anos aí. Como é que você vê o trabalho da SIG? É importante hoje, né, ter um apoio, os empresários, estar reunindo todos os pessoal aqui hoje. A gente costuma dizer, assim, dentro da empresa, nos nossos grupos de trabalho, né, somos todos muito bons, mas juntos somos imbatíveis, né. Então, assim, quando tem a força, a união, a junção desse pessoal de bem, a gente fica imbatível. É realmente a força que Gaspar precisa.